Olá, pessoal! Hoje trago mais esse ótimo imóvel, dessa vez aqui no Jardim Botânico, fica na rua Lopes Quintas. É um apartamento super claro e arejado, extremamente aconchegante. O apartamento está desocupado. São três quartos. Tem vista pro Cristo de dois quartos e da sala. Pessoal, lembrando que se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, marque um comprador. Quem sabe você tem um amigo ou uma amiga que queira morar no Jardim Botânico nesse belo imóvel. Vamos voltar pro vídeo. Esse é o segundo quarto, com armários. Super claro. A vista do Cristo desse quarto. Lembrando também, pessoal, não deixe de se inscrever no canal. Eu constantemente estou postando vídeos aqui com oportunidades. São dois banheiros, sendo um lavabo e o outro banheiro maior. Possibilidade de fazer uma suíte. Esse é o terceiro quarto. Também com armários. Muito bem conservado. Extremamente aconchegante. Agora nós vamos pra cozinha. A cozinha precisa modernizar. Mas ela está muito bem conservada. Uma boa área de serviço. Dependência de empregada. Super claro e arejado. Apartamento muito aconchegante. Maiores informações. Me mande uma mensagem.